Fala meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Milton Dantunes mais uma vez. Pessoal, eu quero tratar sobre um assunto que está sendo recorrente aqui no canal, mas eu costumo fazer algo que eu julgo importante para quem acompanha o passo a passo de tudo que a gente cobra, de tudo que a gente traz de solução para você que acompanha o nosso canal. Eu quero falar sobre os 24,6 bilhões de reais esquecidos de fundo de garantia e de PIS, tanto de PIS quanto de PASEP. O PIS está lá na Caixa Econômica e o PASEP está no Banco do Brasil. O que acontece? Existe um grupo de pessoas, eu vou trazer na matéria aqui, existe um perfil de pessoas que trabalharam entre os anos de 1971 e 1988. Muitas dessas pessoas acabaram por deixar cerca de quase 25 bilhões de reais parados nessas contas de PIS e de PASEP. Muitas dessas pessoas, inclusive, já faleceram, mas isso não tira o direito dos seus pensionistas terem esses valores resgatados. Eu acabo de receber agora, minutos antes de começar a gravar, uma mensagem de voz de um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer quando estive no Rio de Janeiro recebendo uma moção de aplauso pelo trabalho que eu faço na defesa de aposentados e pensionistas de todo o Brasil. O querido Jorge, lá do interior do Rio, para quem eu mande um abraço e, coincidentemente, o Jorge me cobrava algo referente a esses valores. O Jorge me dizia que, em contato com a Caixa Econômica, não está sendo bem recebida essa informação de busca desse direito. Então, eu já quero deixar uma dica importante aqui. Se você busca a Caixa Econômica atrás de um PIS que você julga que tem direito, que está dentro desse perfil, esquecido lá, ou se você vai no Banco do Brasil atrás de um PASEP com a mesma situação e ambos os bancos não te recebem bem, é importante que você faça, junto à ouvidoria desses dois bancos, uma reclamação formal. Você tem direito ao extrato analítico para se levantar todos os valores possíveis de esquecimento na sua conta, tá? Tanto de PIS quanto de PASEP. Então, eu já trago de imediato essa dica de ouro aqui para você que julga que tem valores esquecidos. Gente, é muita grana, tá? Quase R$ 25 bilhões. E por que eu estou voltando a tratar desse assunto com vocês? Hoje é dia 22 de dezembro de 2022, enquanto eu gravo esse vídeo. No dia de ontem, dia 21, quem acompanha o nosso canal sabe que na Câmara dos Deputados nós tivemos a votação em segundo turno da PEC da Transição. E o que é que tem a ver a PEC da Transição, Milton? Com esse assunto de PIS e PASEP esquecido. Tem tudo a ver, pessoal. Porque dentro dos assuntos que foram articulados e resolvidos na aprovação dessa PEC, o governo já está contando com esses R$ 25 bilhões esquecidos, que eu acabo de falar de PIS e de PASEP, esse mesmo valor que muito banco está dizendo que não existe quando você vai lá buscar o seu direito, a equipe de transição já está contando com esses valores para alocar em futuras ações que o governo, a partir de 2023, irá colocar em prática de benefícios como o próprio Bolsa Família, entre outros. Então, esse dinheiro existe sim. Essa informação não é fake news. Ela não é uma informação antiga, ultrapassada. Ela é mais ativa e atual do que nunca. Eu vou ler uma matéria que fala em detalhes sobre esse assunto. Me acompanha até o final desse vídeo. Isso é importante. Porque você pode estar perdendo uma verdadeira fortuna esquecida de PIS e PASEP e por falta de informação, você não vai buscar esse dinheiro tão necessário agora num momento tão delicado que milhões de brasileiros estão passando. Antes de entrar de cabeça agora com você nesse assunto, eu já te convido, se você está chegando nesse canal agora, não conhece do que se trata, te faça um convite especial. Te inscreve nesse canal. Fortalece a nossa luta para alcançar o máximo de brasileiros dando a cada um deles os seus direitos, tá? Deixe um comentário aqui se você está chegando no canal agora. Seja muito bem-vindo. Quem já faz parte dessa família, que é a família Milton Dantunes, deixe o teu comentário. Eu faço parte dessa luta, tá, gente? Deixe um comentário, deixe uma sugestão e eu te peço para dar um joinha. Nós temos um compromisso aqui de falar a verdade, de direcionar você sempre para o que for melhor dentro das nossas lutas. Quem não me conhece, eu sou autor do 14º salário, sou autor também de emendas dentro de medidas provisórias que deram direito, por exemplo, ao consignado. Tiramos pessoas da margem negativa, trouxemos de volta para o consignado de forma positiva. Então a gente está aqui para lutar e trazer solução para vocês, tá? Vem comigo agora. Olha só, trabalhadores podem buscar cerca de 24,6 bilhões de reais esquecidos no PIS e no PASEP Inclusive você pode ter acesso, se você já é mais íntimo, né, digamos assim, das vias virtuais, você pode, através de um aplicativo, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, buscar atualizar os seus dados e ter acesso a esse extrato. A grande maioria só vai ter acesso indo na agência bancária ou então pelo telefone, tá? Da central de atendimento, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa. E aí você solicita um extrato analítico. Normalmente esse extrato analítico, ele não sai na hora, mas aí você tem acesso a esse extrato dias depois e você vai conferir o que é que pode ter lá de esquecido em termos de valores. Inclusive você que é pensionista de alguém que já foi beneficiário tanto de PIS quanto de PASEP, tá? Esse resgate de valores de forma presencial também nas agências da Caixa é possível, tá? Tem direito ao benefício quem trabalhou de carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988. A Caixa Econômica Federal informou que trabalhadores podem consultar e solicitar, tá? O saque desses valores relativos a PIS e PASEP por meio, inclusive, dos aplicativos, tá? Do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, pessoal. De acordo com a instituição, cerca de 24,6 bilhões em cotas de PIS e de PASEP estão disponíveis, tá? E mais 10,6 milhões de pessoas também têm valores a receber. Ou seja, esses valores de quase 25 bilhões dará acesso a esse dinheiro para cerca de quase 10,6 milhões de brasileiros têm direito a isso, tá? Têm direito aos recursos quem trabalhou nesse período que eu falei e o valor médio aí de quanto você pode receber é de cerca de R$2.300,00. Ou seja, quem vai receber menos vai receber cerca de R$2.300,00. Tem pessoas que chegam a receber R$10.000,00 em valores esquecidos e já atualizados, pessoal, tá? Bora lá. Em 2019, o governo autorizou que todos os trabalhadores pudessem buscar esses recursos, tá? E realizar o seu saque integral. Até aquele momento, então, o dinheiro só podia ser sacado em casos específicos, como em aposentadorias e também em doenças graves, tá? Os valores também podem ser solicitados nas agências da Caixa ou do Banco do Brasil. Para isso, os trabalhadores deverão levar toda a documentação necessária. Documentos de identificação pessoal, certidões de PIS e de PASEP, aquele extrato analítico que eu pedi para você solicitar o banco, tá? Se você não tem, solicita. E também declaração aí de dependentes em casos de pessoas que já faleceram, tá? É muito importante você ter toda essa documentação. A forma mais fácil e rápida de sacar esses recursos, como eu falei aqui no início, é através do aplicativo do FGTS. E isso é fácil de você baixar esses aplicativos naquelas lojinhas virtuais, tanto para iOS quanto para Android. Se você não entende do que eu estou falando, pede ajuda para um filho, para um neto, para alguém que possa te orientar, tá? Bora lá. E como solicitar isso no aplicativo? Para solicitar o saque por meio de aplicativo do FGTS, os trabalhadores devem selecionar a mensagem você possui saques disponível, tá? E depois solicitar o saque do PIS e do PASEP. E escolher a forma de saque em crédito, tanto na conta corrente quanto na poupança, tá? Ou de maneira presencial você também pode fazer isso. De acordo com a caixa, pessoal, o saque pode ser acreditado em conta bancária, de qualquer instituição financeira, inclusive, tá? Indicada por você e sem nenhum custo adicional. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Caso você escolha receber esses recursos em espécie, tá? O saque pode ser feito com o cartão cidadão, se você já tiver. E esse valor pode ser solicitado, se for de até 3 mil reais, diretamente até numa própria lotérica, tá, pessoal? Ou nos terminais de autoatendimento da caixa. Na hipótese de o trabalhador ter falecido, seu parente beneficiário poderá buscar os recursos também pelo aplicativo. Nesse caso, deve procurar Meus Saques, a opção Meus Saques, e em seguida outras situações de saque, tá? E PIS-PASEP, falecimento do trabalhador. Nessa opção você vai conseguir. Basta anexar os documentos necessários, tá? Identificando foto, selfie, tudo que eles pedirem lá. E as certidões necessárias, tá bom? Isso, basicamente, é o que você precisa pra ter acesso a esse saque do PIS e do PASEP esquecido, gente. Eu quero pedir um favor muito grande pra você. Muita gente não tá tendo acesso a essas informações ou porque não passa na televisão diretamente, nas redes abertas de informação, né, nos telejornais, e acaba sendo uma verdadeira utilidade pública o trabalho que a gente faz aqui, de bem informar essas pessoas. Eu quero pedir pra você, de maneira muito especial, que você possa levar essa informação pra esse cidadão que não tem acesso, né, a uma informação como você tá tendo aqui pelo YouTube ou por onde quer que você esteja vivendo. Me ajuda compartilhando isso, tá? Deixa um comentário importante. Me diz aí se você tá conseguindo ir na Caixa ou no Banco do Brasil, se estão atendendo bem vocês ou não. Traz isso porque se não tiver a gente denuncia. Eu vou deixar o telefone da ouvidoria da Caixa e do Banco do Brasil aqui na descrição desse vídeo, tá? Pra que você possa entrar em contato reclamando se você já tiver ido na Caixa e no Banco do Brasil e não foi bem atendido. Se disseram que você não tem direito sem sequer verificar, você vai entrar em contato com esses telefones da Caixa, da ouvidoria e fazer uma reclamação formal. Vai ser gerado um número de protocolo de atendimento. Você guarda esse número, tá? Pra que você possa voltar a ligar e saber se eles já têm uma resposta. Porque eles têm a obrigação de fornecer o extrato e qualquer informação de FGTS ou de PIS, PASEP, esquecido. Tanto no Banco do Brasil se for PASEP e na Caixa se for PIS. Estes bancos têm a obrigação de bem atender qualquer um de vocês que buscarem essas informações, tá? Esses valores têm validade e é por isso que eles não querem informar porque esses valores vão ficar para o governo e aí o governo vai utilizar como quiser quando na verdade esse momento é você quem precisa dos valores até porque é um direito seu e o dinheiro é seu ou de alguém que você perdeu e que você amava muito. Então me ajuda a ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, tá bom? Beijo no coração e me diz comenta pra mim aqui essa informação foi útil pra você pra que a gente possa trazer mais informações desse tipo contribuindo com cada brasileiro que merece estar bem informado e atualizado com toda a lisura e verdade que só você merece e que aqui no canal Milton Dantunes você sempre encontra.